Voluntárias têm feito a diferença na vida de crianças com problemas de desenvolvimento. O grupo produz um brinquedo de crochê que ajuda a estimular as partes motoras e cognitivas. Foi na agulha de crochê que a enfermeira Rita encontrou forças para enfrentar o duro tratamento contra um câncer de mama. Com a quimioterapia, ela conta que perdeu parte das funções cognitivas, mas dessa forma conseguiu driblar os problemas e venceu a doença. Ao perceber a melhora, resolveu montar um grupo de voluntárias na confecção de crochê. A ideia surgiu depois de ver um estudo que mostrava o avanço no desenvolvimento de crianças prematuras ao ter contato com um povo desses. Eu achei que se aquilo estava me fazendo bem, fazendo crochê, por que não pegar esse povinho e levar para outras crianças? Porque a ideia no inicial era prematuros, mas acabou a gente estendendo o projeto para outras crianças também. Os povos são feitos com linha 100% de algodão e todo o material é hipoalergênico. Os tentáculos, que medem de 20 a 22 centímetros, relembram o cordão umbilical e proporcionam tranquilidade às crianças. A ideia do brinquedo de crochê nasceu lá na Dinamarca em 2013 e já se espalhou pelo mundo. Na época, o Hospital Universitário percebeu uma melhora nos sistemas respiratórios e cardíacos das crianças que passaram a contar com a companhia diária do povo. O projeto dinamarquês foi feito com recém-nascidos, mas em Salvador, a ideia se espalhou entre crianças com problemas neurológicos, como a microcefalia e a paralisia cerebral. Hoje foi o dia de entregar os povos nesta instituição que trabalha com reabilitação de crianças com deficiência. Logo no primeiro contato, foi possível perceber o encantamento com o novo amiguinho. Até sorrisos são abertos, abraços e carinhos. Além da companhia, o povinho ainda ajuda nas funções cognitivas. As cores vibrantes estimulam a visão. A textura desenvolve a sensibilidade do tato. E até um sininho é colocado aqui dentro para chamar a atenção auditiva dos pequenos. O que pode fazer o diferencial para essa criança no futuro é que ela seja estimulada precocemente, faz a física, o fono, várias técnicas que esses profissionais usam, então tem que fazer, não pode abandonar. Apesar de ser cansativo, um pouco puxadinha a rotina, mas é o que pode fazer a diferença. Olha a sua felicidade de Irã ao ganhar um povo. E a pequena Alice, de um ano e oito meses, que tem dificuldades de concentração. Parece que o novo brinquedo conseguiu chamar a atenção dela. Pode ajudar ela a observar mais ele, né? Tentar ver as coisas que chamam a atenção nela, nele. Um gesto simples, que faz bem a quem fabrica e ajuda a quem recebe. E que é isso que você fará uma coisa que soátima real! Um replante!